As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade orante nesta hora. Por graça de Deus ao redor da amada Mãe Maria, a Senhora da Piedade. Sua presença amorosa de mãe nos consola. E a garantia de intercessão a Deus por nós todos. nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de nosso Deus. Neste mês de agosto, mês vocacional. Interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. e na iluminação de nossa consciência vocacional. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista. Para libertar os oprimidos e para proclamar o mano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca e diziam, Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse, sem dúvida, vós me repetireis o provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou, em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Amado irmão, amada irmã, esta belíssima passagem narrada pelo evangelista Lucas no capítulo 4 tem riquezas importantes e fundamentais para o caminho da nossa vida, sobretudo para crescermos nesta consciência vocacional que este mês de agosto, hoje se encerrando, nos convidou de modo especial a fecundar em nós. Quando terminou de ler, aqueles todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Certamente um olhar de curiosidade, de admiração, de encantamento. É preciso cultivar o encantamento por Cristo para compreender a força e a beleza e o alcance da sua missão. Como ele mesmo diz, do que ela significa ao tomar esta passagem do profeta Isaías. Mostrando também que é preciso, como ele, ser conduzido pela ação do Espírito Santo, aquele que unge e nos capacita para esta experiência no seu seguimento. Quando Jesus, portanto, diz que foi ungido pelo Espírito, nós compreendemos que o caminho da nossa vida, a nossa missão, aquilo que de fato somos chamados a fazer como instrumento de Deus, não o faremos, senão pela ação do Espírito Santo de Deus. Por isso é preciso invocá-lo, pedir que ele venha em auxílio de nossa fraqueza, para compreendermos de verdade a força da presença amorosa de Deus. Os seus conterrâneos se encantaram, ao mesmo tempo levantaram tantas perguntas que travaram o encantamento que lhes tinha vindo no coração. Por isso Jesus diz, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses, e houve grande fome em toda a região, havia ali muitas viúvas. No entanto, nenhuma delas, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão aquela de Sarepta, de Sidônia. E no tempo de Eliseu, muitos leprosos, nenhum deles foi curado, mas só na Amã. Os conterrâneos, quando ouviram estas palavras de Jesus, na sinagoga, ficaram furiosos. Levantaram e o expulsaram da cidade, levando-o até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. E aqui vem um ensinamento fundamental, para não termos medo, absolutamente, e continuarmos no caminho do bem e da verdade. Jesus, diz o evangelista Lucas, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Nós não podemos nos amedrontar. As ameaças são sempre muitas, inverdades, maledicências, perversidades, ciladas. Porém, como o Senhor, movidos pela ação do Espírito, necessitados de abrir-nos a Ele, precisamos sempre nos levantar, passar pelo meio e seguir adiante. Tem que valer sempre a verdade, o bem e o amor. Assim sendo, nós seremos fiéis ao nosso chamado, e a nossa missão será fecunda. Seja esse o caminho de nossa igreja, ajudando o mundo, pelo anúncio do Evangelho, a construí-lo na força do amor de Deus. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus, que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas súplicas e preces, recordando-nos dos pobres, dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades, orando particularmente por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que precisam de nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. De toda esta terra, também és fulgor. Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.